Gente, que a guirlanda de Natal é um item de decoração que não pode faltar na sua casa, isso todo mundo sabe. Mas de onde elas vêm realmente? Essa cultura começou lá no hemisfério norte. Os antigos eram cheios de superstições, com pinheiro, eras, azevinho e outras plantas que ofereciam proteção contra bruxas e demônios no inverno, além de afugentarem a má sorte. Alguns historiadores dizem que eles acreditavam que os ramos verdes trazem felicidade e o formato em círculo representa esperança, olha só. Já que a vida é um ciclo de nascimento e morte. Já anos depois, para os católicos, a guirlanda também faz parte da celebração do advento, período dos quatro domingos anteriores da chegada de Cristo. Ela também serve como uma preparação da alma para essa época do ano. E agora que você já sabe a origem, que tal aprender a fazer a sua própria guirlanda em casa, hein? Olha essa super dica que fica linda. Nada como um clima de Natal em casa, né? Então que tal aprender agora a fazer uma guirlanda econômica? Você mesma pode fazer em casa. Quem vai ensinar a gente é a decoradora Tati. Tati, eu estou sabendo que é super econômica, diferente se a gente for comprar em qualquer loja, né? Exatamente. A gente vai fazer uma guirlanda maravilhosa e num precinho muito bom. Bem acessível. Então vamos assim. Primeiro, você anota o que você vai precisar. Pode separar cola quente, enfeites natalinos, fita larga com arame nas bordas, nylon ou fitilho e uma guirlanda de vime do tamanho desejado. Pronto, anotou? Então vamos ao passo a passo. Tati, o que primeiro precisa fazer? Nós iremos começar pela guirlanda de vime. É o modelo que eu escolhi para fazer hoje. Então vamos colocar ela aqui e vamos começar a enfeitar a guirlanda. Primeiro, nós vamos colocar as bolinhas. Você pode comprar as bolinhas, que são bem econômicas, ou utilizar até as do Natal passado. Sempre a parte que está o ganchinho para baixo, segura e espera ela colar um pouquinho. Bom, Tati, agora que a gente já colou as bolinhas, olha que lindo. Nossa guirlanda está tomando forma. Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos colocar o Papai Noel. Esse aqui também é no Papai Noel. Ficava pendurado no pinheirinho. E nós vamos posicionar ele na guirlanda. A gente vai colar ele com cola quente aqui, nessa posição, porque tem que deixar o espaço aqui em cima para colocar o laço e o enfeitinho verde. Agora que a gente já colou o Papai Noel, está quase terminando a nossa guirlanda, vamos para o penúltimo passo. Nós vamos colocar esse verdinho. Quem quiser, às vezes, pode colocar aquele verde em redor da guirlanda também, mas eu escolhi esse aqui porque eu achei muito mimoso. Posiciona na parte superior da guirlanda. Deixa um espacozinho, coloca os dois arranjinhos aqui, se for fazer igual o meu. E deixa o espaço aqui no meio para colocar o laço. Então vamos colar. Feito isso, o último passo é o laço. A gente pode comprar pronto, ou então a Tati, claro, vai nos ensinar a fazer um laço também. Está aqui a fita. É fácil? Então vamos lá. Primeiro você precisa cortar 80 centímetros da fita com arame. Em seguida, outros 20, que vai ser utilizado para finalizar. Depois é só dobrar a fita três vezes, fazendo com que no final as duas pontas se encontrem. Onde que vai ficar as duas pontinhas aqui, ó. Vão se encontrar aqui no começo, tanto a de dentro como a de fora. Aí você vai pegar e fazer assim. Esse vai ser o meio do seu laço. Aí você vai pegar a parte menor, que a gente cortou, e vai colocar aqui atrás. Assim, deixando um pedacinho para cada lado. Certo? Feito isso, você vai juntar ele aqui. Já está tomando forma já. Nossa! Ele para baixo. O seu laço já está quase pronto. Agora é só amarrar com fitilha ou mesmo nylon. E cobrir a amarração com outro pedaço de fita. Aí, gente, olha só. Você sempre viu o laço duplo e achou muito difícil? Coisa de outro mundo? Não, aí é só super fácil de fazer. Pode continuar. Vou dar uma camada aqui. Agora que a gente já está com o laço pronto, qual que é o próximo passo? Só colar? Só colar. Então vamos colar. Colar quente aqui atrás dele. Então está aí a super dica da Tati. A guirlanda ficou pronta. E quanto que você gastou para fazer essa guirlanda? Comprando tudo, eu gastei em torno de R$28. Mas como a gente já tinha falado, tu pode usar o que tu tem em casa do Natal passado, que fica bem mais barato. Essa guirlanda de vime, que se chama nessa daqui com esses galhos, é em torno de quantos reais? Eu paguei R$7,20 nessa guirlanda, só na parte bruta dela. Então, viu só, gente? Compre essa parte aqui de fora, decora do jeitinho que você gosta. E eu tenho certeza que vai alegrar toda a sua casa. Pode fazer várias guirlandas, inclusive pode vender, né? Hoje em dia a gente não encontra nas lojas por menos de R$100. Então está aí uma super sugestão. E eu quero que vocês aí de casa mandem também para o nosso WhatsApp a foto da guirlanda na casa de vocês. Quero saber, vamos cada um inspirar o outro a criar uma coisa diferente.